A expansão dos BRICS, ela é meramente simbólica? Ela é desprovida de critério? Ela beneficia somente a China e o Brasil, na verdade, perdeu influência a partir dessa expansão? Nesse vídeo, nós vamos analisar os argumentos, as afirmações do campo liberal, contrário a essa decisão de expansão dos BRICS e que estão, na verdade, apostando no fracasso dessa iniciativa. Mas, como dito, é sempre importante rebater essa ideia de que o BRICS é só mais um acordo comercial de países que estão buscando formar um bloco para se beneficiar mutuamente, como se fosse só mais uma iniciativa de bloco regional. Não é isso. O objetivo do BRICS não é esse, mas sim buscar criar as alternativas de governança econômica, financeira e monetária no mundo.